Alô minha gente, neste sábado Raul Gil a partir das 4 horas da tarde com muitas atrações, das 4 até as 19 horas, quer dizer, das 16 às 19, das 4 às 7, tá certo? Raul Gil, neste sábado com você, vocês comigo, muito obrigado e até sábado a partir das 4 horas da tarde, programa Raul Gil neste sábado. Quem te viu, quem te vê, Record, 38 anos com você. Alô minha gente, chegou, chegou neste sábado o programa Raul Gil a partir das 4 horas da tarde até as 7 horas, você comigo e eu com vocês, programa Raul Gil, rede Record de televisão. Não esqueça que é neste sábado, às 4 horas da tarde, muitas atrações e o Raul perguntou você. Até lá. Quem te viu, quem te vê, Record, 38 anos com você.